O programa Vida Consagrada aqui na TV Nazaré, comigo o Padre Cássio. Hoje nós estamos conhecendo a história aqui do Padre Gonçalo, que é o lugar psicopal aqui, ali da catedral, completou o mês de dezembro passado, 25 anos de sacerdócio. Muita história, muita experiência. E desses 25, 15 anos totalmente dedicados ali ao serviço da catedral. Quando eu fui ser batizado, no dia 3 de março de 63, então, que nome escolheram para confirmar a fé desta criança, né? E então, ainda era na pós, nem tinha terminado ainda o concílio, ainda era tudo em latim e tudo mais. Ele, disseram, o nome dessa criança é o Ilami. O Ilami? Não. Esse nome estrangeiro não batiza. O nome dessa criança vai ser José. E meu nome, então, ficou José, porque o Padre Vicente não aceitou o nome de Ilami. E ficou o nome de José. Então, aí vem histórias que depois a gente vai contando, que tudo começa, gera, foi gerado a partir do seio da mãe igreja, da igreja, dessa vida cristã. E quando é que o senhor sentiu que o senhor queria ser padre? Olha, é uma história bem interessante também, padre Acasso. Quando eu vim para o Pará, nós saímos de Careriaçu, num jipe, e fomos até Teresina, no Piauí. Então, aquela região ali é próxima da Serra do Araripe, até chegar em Teresina. E no aeroporto de Teresina, havia uma gruta de Nossa Senhora. Era uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Não sei como me desgarrei dos meus pais e sentiram falta. E a minha tia Adelina, muito católica, consagrada a Deus, ela disse, já sei onde ele está. E, de fato, ela foi até a gruta, e eu estava lá na gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Quando, em 1975, chegava em Castanhal, um jovem seminarista chamado Marcelino Gonçalves Ferreira. Todo mundo já sabe de quem se trata. Então, aquele jovem, em 1975, chegou para o estágio pastoral em Castanhal. Aí, em 1977, ele se ordena, que é o nosso querido Monsenhor Marcelino. E no dia da ordenação do Monsenhor Marcelino, 20 de dezembro de 1977, a igreja superlotada, minutos antes faltou energia, e o Monsenhor Teixeira, então, disse, Gonçalo, vai acender as velas para iluminar e tudo mais. Mas, eu fui. Nesse ir e vir, não foi possível retornar pela igreja, devido ao número de gente. E eu dei a volta. E, chegando pela sacristia, por fora, ela estava fechada. E havia, como ainda hoje, ali em Castanhal, um poço, um poço onde se pegava água. E lá eu fiquei. Era uma casinha, e uma angústia e uma tristeza muito grande. Em outras palavras, uma raiva. Era uma raiva até aí. E, de repente, alguma coisa vinha como que me acalmando. E aquela maneira de suavizar a angústia era como que uma voz que dizia, não te angustias, porque um dia você vai ver isso de perto. Então, aquilo foi me acalmando. Traduzia-se como que é nesta frase. Calma que um dia você vai ver de perto. Isso foi em 77. E, depois, em 78, o Monsenhor Maceíno ficou em Castanhal. Teve todo um trabalho bonito de animação pastoral. Ele vai ao seminário como reitor em 79 e realiza uma jornada vocacional em Castanhal. Então, em 79, eu decidi. E, em 80, eu entraria no seminário. Foi justamente também o ano que o Papa João Paulo II veio ao Brasil e a Belém. Então, eu digo que o meu chamado, a decisão de ser padre foi naquela noite. Uma noite escura, como na história dos santos da igreja, sempre a sua noite escura. E aquela foi uma noite escura, muita chuva. E veio aquela tristeza, mas aquela voz acalmava. Então, eu digo assim, foi a palavra-chave. Eu, como quer dizer, você vai ser padre e um dia você vai ver isso bem de pertinho. Foi naquele dia, naquela noite, 20 de dezembro de 77. Nesse período aí que o senhor estava nessa noite, o senhor já tinha alguma atividade na igreja? O senhor já ajudava em alguma situação? Porque, pela sua palavra, deu para perceber que o senhor era próximo do padre da época, né? O que o senhor fazia? nesse período lá na comunidade? Pois é. O... A minha vida foi sempre na igreja. Sempre na igreja. Aos oito anos, eu queria ser catequista. Via todo aquele movimento na paróquia. Era uma vontade de ser tudo, né? Naquela frase de Santa Teresinha, né? No coração, na igreja, minha mãe, serei o amor, né? Ela queria ser no meio da igreja como missionária. Na igreja, minha mãe, serei o amor. Uma frase assim de Santa Teresinha. Então, eu queria também ser de tudo, participar de um tudo na igreja. Era uma vontade imensa. Mas aí veio as barreiras, por exemplo. Tu és uma criança. Tu não podes ainda. És uma criança. Então, aos oito anos, uma irmã, uma freira, quem dera noviça, disse, pediu licença que eu ajudasse ela na catequese. Então, o que eu fazia na catequese? Distribuía os papéis, apagava a lousa, fazia oração e me sentava. Só isso. Então, quando saía as turmas da primeira eucaristia para as salas, lá eu ia. Muito satisfeito. Porque eu já era catequista. Mas a minha função era essa. Só distribuía os papéis e índios, apagar a lousa. Tinha apenas oito anos. E queria estar, e morava muito próximo da igreja. aos dez anos, eu fiz a minha primeira eucaristia. Dia seis de janeiro. Dia de reis, como nós chamamos a epifania, né? Então, de oitenta, de setenta e três, fiz a primeira eucaristia. E naquele mesmo dia, eu entrei para a cruzada eucarística. O que que era essa cruzada eucarística? A cruzada eucarística era um movimento daquele período da igreja, na época do TLC, turma de liderança cristã, movimento de cristandade, todo aquele movimento pós-conciliar que existia na igreja. Então, a cruzada eucarística tinha ligação aos padres jesuítas, ligado ao apostolado da oração, o que hoje é o mede. movimento eucarístico juvenil. Hoje, o mede é o que em 70, 60, antes e pós o concílio, era a cruzada eucarística. cruzada eucarística. É verdade, só mudou o nome. Só mudou o nome, a configuração e também o estatuto. O estatuto da cruzada eucarística era muito mais rigorosa do que hoje. Hoje é mais flexível. Então, tinha a cruzada eucarística. Eu fiz a primeira comunhão dia seis e no mesmo dia o padre de texarística. você vai ser cruzadinha. Então, os cruzadinhas usavam uma roupa branca e uma fita amarela atravessada no peito com uma cruz azul. Era muito bonito e aquilo nos enchia de orgulho, né? Ir para a missa, colocar aquela fita amarela atravessada com as listas azuis em formato de cruz. E, então, eu disse, há dez anos. Agora, já posso comungar e várias outras coisas. Então, agora, eu vou ser catequista. E comecei, então, já como catequista realmente aos dez anos de idade. Aí, veio a vontade de entrar no movimento jovem. Queria ser do Tulipa, não, esqueci o nome do movimento jovem. Ela é dirigida também pelas preciosinas, pelas irmãs. Então, eu queria, aí a irmã disse assim, não pode. Mas, a igreja sempre teve esta palavra, não pode. Tudo na igreja tem, disse não pode. Aí, ela disse, não pode, mas por que, irmã? Só com 15 anos. Eu disse, pronto, e agora? Vou ter que esperar até os 15 anos para entrar no movimento jovem. E assim foi. Então, nesse período de 10 a 15 anos, Padre Acácio, foi um momento de um tirocínio, de um estágio catequético, pastoral, que, em Castanhal, eu pertencia a todas as pastorais do movimento. Ia para a desobriga, como o senhor Teixeira, no interior, nas capelas, nos distritos. Então, eu posso dizer, era sempre na igreja, vivendo para a igreja, os textos, marianas, nas famílias, e sempre fui envolvido neste campo religioso, até os 15 anos, quando entrei no seminário. Ah, do senhor, eu estou com 15 anos. Com 15 anos. Quem acompanhou o senhor? Foi o próprio o senhor Teixeira? Foi algum outro padre? Olha, nós tivemos três padres. Primeiro, o padre Tadeu, um padre salesiano. Esse padre salesiano já faleceu, está sepultado na igreja do Carmo, aqui na cidade velha. Então, com ele, ele dizia que já havia os sinais da vocação. Ele queria que eu fosse ser salesiano. Mas, como ele ia só os finais de semana para Castanhal, eu não fazia diferença quem era salesiano e quem era diocesano. Então, mas, o padre, eu só sabia que o padre Tadeu era salesiano. E tinha um senhor Teixeira, que antes era cônigo, com quem eu me relacionava diretamente. Foi ele que fez a minha primeira comunhão, a primeira confissão. Ele era muito próximo dos meus pais, ele sempre ia lá em casa. E, o zelo pastoral e espiritual do Monsenhor Teixeira foi que me chamou. Aquela história que eu contei do dia 20 de dezembro de 1977, foi uma confirmação do que eu queria. Mas, foi todo um exemplo de vida do Monsenhor Teixeira. Exemplo de pobreza, de desapego, de simplicidade, de humildade e, principalmente, fidelidade à doutrina. Era um homem extremamente fiel à igreja. não se ouve em Castanhal nenhuma história de escândalo ou mal-estar com o Monsenhor Teixeira. Mas, se ouve muitas histórias, ele era muito brabo, muito severo. Vamos fazer o seguinte, já está no nosso intervalinho, o senhor citou dois padres, o padre Tadeu, o Monsenhor Teixeira, que no próximo bloco, o senhor vai contar mais um pouquinho do Monsenhor Teixeira para nós e deixar na cruzidade quem é o terceiro padre. Fica conosco. Programa Vida Consagrada aqui na TV Nazaré comigo, o padre Acácio, no qual hoje nós estamos conhecendo a história aqui do padre Gonçalo, que é o garpe escopal aqui, ali da catedral, está contando a sua história, falou um pouquinho da sua infância, que é bem significativo a igreja na sua história, né? O senhor falava um pouquinho do padre Tadeu no bloco anterior, que foram três padres que marcaram muito ali o teu início de caminhada. O padre Tadeu, o senhor contava do Monsenhor Teixeira, do seu testemunho de vida, que não tinha nada de escândalo, alguém muito presente, o que o senhor nos conta mais, né? Pois é, então, esse testemunho de vida do Monsenhor Teixeira e a convivência, porque eu praticamente estudava no Colégio São José e pela facilidade da proximidade também, as irmãs, a diretora, a irmã Maria do Rosário, ela liberava-me para ir para as desobrigas quando as novícias não podiam. Padre Gonçalo, desculpe interromper, de repente o pessoal está escutando, mas não está sabendo. O que que era a desobriga? Pois é, a desobriga ainda hoje existe, né? na igreja. A desobriga, para ser bem claro, o preceito dominical é participar da missa dia, no domingo, dia santo de guarda, é mandamento da lei de Deus e mandamento da igreja. Então, quem mora no interior, como era o caso de Castanhal, Irassema, Boa Vista, Inhangapi, Macapazim, próprio APU, todas aquelas comunidades longe que pertencia e pertence a Castanhal, então o padre ia uma vez ao ano ou ao mês, principalmente no período da Páscoa, porque para nós o período pascal vai até Pentecortes, mas para a questão do interior e pastoral, o período pascal vai até 16 de julho, aonde as comunidades do interior podem celebrar a Páscoa, então o padre vai dia de segunda, terça, quarta, quinta, que não são dias santos de guarda e nem dia de domingo, então no interior, nas colônias, aquela segunda, terça ou quarta-feira, o dia que o padre fosse, era chamado de desobriga, porque tirava a obrigação do domingo, do cumprimento do dia santo, que nós na cidade temos a facilidade de ir à missa, então quem está no interior não podia celebrar a Páscoa durante a Semana Santa, ou o período próprio litúrgico da Páscoa, então tem esse período até 16 de julho, onde as comunidades no interior celebram a Páscoa, a visita dos padres no interior, então isso chama-se desobriga, uma missa que é celebrada dia comum da semana, então era chamada de desobriga, é isso que era desobriga, a desobriga para mim foi um estágio pastoral muito intensivo, porque era nessa desobriga que eu aprendi a catequese, a teologia, a mariologia, a teologia sacramental, a própria teologia moral, porque a gente passava três, quatro dias no interior, então o padre Teixeira ocupava o tempo da gente dando essas aulas, essas instruções práticas que foram extremamente importantes na nossa vida, então nesse período e a gente ia para o interior fazer as desobrigas e quando as irmãs não podiam ir eu saia da aula estudava no colégio e a irmã liberava e eu ia como o senhor Teixeira vejo só eu e mais uns dois outros acólitos passava dois, três dias no interior fazendo as desobrigas então isso era muito importante para nós na minha formação sim e o terceiro padre que marcou o senhor pois é aí vem esse outro terceiro padre que é a pessoa do Mons. Marcelino ele era o reitor do seminário em 79 então em 79 eu estava cursando a oitava série e teve a páscoa no colégio e nós fomos nos confessar então ele veio a Castanhal para confessar os alunos do colégio São José e naquela confissão foi que eu revelei a ele que eu queria entrar no seminário e a partir daquele momento ele me acompanhou então desde 75 quando seminarista 77 padre em 80 ingressos no seminário até a ordenação sacerdotal e posso dizer até os dias de hoje porque a gente sempre está próximo né eu era pároco em São Miguel e ele em Santa Teresina fui para a catedral ele em Santa Teresina somos da região episcopal Santana ele sempre por perto então foi assim um laço que se estreitou muito grande a quem eu tenho respeito uma admiração muito grande pelo Mons. Marcelino esse foi o terceiro padre neste período de formação de descobrimento para a vida sacerdotal bem 15 anos no seminário como é que foi a experiência de chegar no seminário agora eu estou aqui dentro agora eu vou ser padre quais foram os sentimentos que o senhor teve nesse período de caminhada de formação olha padre Acácio e queridos irmãos eu digo para vocês com um orgulho santo quando eu entrei no seminário no dia 26 no dia 27 era meu aniversário foi quando eu completei 15 anos então eu fiz o aniversário no dia seguinte e quando eu entrei eu lhe digo sinceramente eu não fui para fazer uma experiência eu fui porque eu sabia o que eu queria eu tinha uma confiança tão grande que todos os obstáculos que encontramos nos nove anos de seminário de São Pio X de formação eles foram todos superados pela oração pela confiança na Virgem Santíssima pela confiança no sacramento da reconciliação onde a gente buscava esse esta orientação este conforto e principalmente na contemplação ao Santíssimo Sacramento não é fácil o senhor já passou para o seminário sabe a dificuldade que se passa nesse período é bom posso assim dizer porque isso é um momento de purificação de discernimento então eu lhe digo eu não entendo seminário para fazer experiência e nem gosto desse tema para fazer uma experiência você tem que entrar com bravura vencer a dificuldade porque é isso que você quer se você não quer ser padre então não entra no seminário Deus vai lhe mostrando às vezes por algum motivo como acontece os meninos saem graças a Deus quando descobrem mas eu digo eu entrei decidido e nunca me arrependi nesse período de seminário qual foi o fato que mais marcou a tua história desses nove anos tem algum não tem vários mas esse é o que mais me carrego comigo no meu coração qual seria olha eu digo assim Deus me escolheu e eu sou padre por teimosia de Deus forte né teimosia de Deus no último ano de teologia a minha família estava passando por grandes dificuldades problemas e eu não me conformava com o conforto do seminário e a necessidade em casa os problemas que estava passando em casa então o apetite e tantas coisas foram sendo extintas porque eu sabia que em casa não tinha alimento em casa estava faltando isso faltando aquilo e eu tendo aquilo com fartura no seminário então eu decidi sair já estava no último ano disse eu vou sair e trabalhar fazer alguma coisa quando fui falar com o senhor Marcelino que estava acontecendo ele disse não é um segredo que a gente guarda entre eu e ele que hoje deixa de ser segredo porque algumas pessoas sabem então a partir de hoje eu vou te dar um salário e ele me deu um salário todos os meses para que eu não saísse do seminário e eu dava esse salário lá em casa para a minha mãe e meu pai e graças a Deus a coisa mudou né infelizmente minha mãe faleceu não chegou não chegou a ver a minha ordenação mas de todas as maravilhas que foram muitas e grandes eu conto este fato que ocorreu como se o Marcelino estiver assistindo sabe que eu devo a ele com certeza porque eu foram as tentações e as provações eu sabia que eu queria ser padre eu não queria sair mas veio aquela tentação eu cheguei ali só monsenhor preciso sair por isso não você não vai sair então eu lhe digo de tantas coisas boas a visita do papa peguei três vezes na mão do papa João Paulo II preparamos o seminário todo para a chegada do papa foi aquela alegria toda mas esse momento de dizer aqui está você não vai sair foi maravilhoso foi muito bom que eu senti ali como que é Deus que está realmente querendo e quando a obra é de Deus Deus sempre envia os bons samaritanos para nos ajudar nessa caminhada bem em dezembro passado o senhor fez bodas de prata de sacerdócio 25 anos que dia que o senhor foi ordenado e quantos anos o senhor tinha eu me ordenei aos 25 anos no dia 20 de dezembro de 88 às 20 horas na igreja matriz de Castanhal de São José que na época era só aquela paróquia lá em Castanhal às 20 horas do dia 20 de dezembro de 88 bem 25 anos é uma boa caminhada sacerdotal o senhor se lembra quais foram os lugares que o senhor passou como sacerdote nesses 25 anos os lugares que o senhor passou olha eu eu tive alguns privilégios trabalhei sempre em Castanhal e como seminarista atuei vários anos de filosofia e teologia em Castanhal depois surgiu a proposta de transferência de seminaristas e fazerem conhecerem a realidade de outras paróquias então eu fui para Marituba para a paróquia do Menino Deus fiquei lá um período um ano e meio quando estava já um ano e meio o Dom Alberto Ramos falou com o Monsenhor Marcelino que gostaria que fosse para a catedral um seminarista que tivesse gosto musical para ajudar o Monsenhor Nelson então o Monsenhor Marcelino era o reitor e disse vamos mandar o Gonçalo mas não vamos deixar ele concluir o período de Marituba que normalmente eram dois anos e depois do ano seguinte ele vai para lá porém por questões pastorais eu não concluí lá em Marituba fiquei no seminário segundo semestre e no ano seguinte de 87 eu fui para a catedral como seminarista aí concluí os estudos a ordenação diaconal e tudo mais então as paróquias como seminarista foi Castanhal Marituba e a catedral me ordenei padre em 88 passei nove meses como vigário paroquial da catedral e fui para cremação passei nove anos na cremação faltavam junho julho agosto setembro três meses para completar nove anos aí Dom Vicente me transfere para a catedral e da catedral estou até hoje já completei quinze anos que estou na catedral então o meu período assim de estádio pastoral foi esse Castanhal Marituba catedral São Miguel São Miguel novamente na catedral bem como experiência de vigário paroquial o que mais te marcou padre avançar olha como vigário paroquial eu vi o aprendizado com os parocos acho que um vigário paroquial ele tem muito a aprender para melhor servir então na catedral quando fui vigário paroquial do monselho Nelson eu era praticamente como que um sacristão era catequese era as missas era assistência aos enfermos e todos aqueles trabalhos que são nos dados e que a gente deve fazer com amor então para mim como seminarista como vigário foi como que uma escola eu não sabia que um dia ele nem tão pouco desejava o meu desejo era voltar para Castanhal eu queria visitar Iracema Macapazino Boa Vista Inhangapi todo aquele interior que pertencia a Castanhal a paróquia de Castanhal então eu queria me ordenar quem sabe ir para Castanhal porque foi lá que eu me criei mas nunca fui para o interior e nunca passou na minha cabeça de um dia ir para a catedral e nem tão pouco substituir o Monsenhor Nelson jamais todo mundo tinha um respeito grande por ele e eu que lá morei sabia das dificuldades então nunca passou pela cabeça aí quando Dom Vicente me chamou faço minhas as palavras do Padre Barradas isto é um convite ou é uma é um convite ou uma obediência ele disse se for um convite não aceito mas se for uma obediência é o jeito não é uma obediência aí não teve jeito ele me mandou mesmo para a catedral ok vamos fazer um pequeno intervalinho daqui a pouco a gente escuta o Padre contando mais um pouquinho da sua experiência na catedral fique conosco o programa Vida Consagrada aqui na TV Nazaré no qual estamos conhecendo aqui a história do Padre Gonçalo ele que completou o mês de dezembro passado 25 anos de sacerdócio é muita história muita experiência e desses 25 15 anos totalmente dedicados ali ao serviço da catedral o que o senhor poderia falar para nós o que é ser cura da catedral o que é esse trabalho o que o senhor diria para nós olha Padre Castro eu escolhi como lema da vida sacerdotal o zelo por tua casa me consome zelo domus tua comeditima o zelo pela tua casa me consome isto nasceu da experiência das desobrigas no interior em Castanhal depois também deste zelo pela catequese eu acho que a catequese é primordial importantíssima para a vida do cristão a vida espiritual para os fiéis eu sou um padre que gosto e me identifico muito com as confissões enfim então o zelo por tua casa me consome quando eu cheguei na catedral para tomar conta daquela igreja pela importância dela na arquidiocese a igreja mãe substituir o Monsenhor Nelson não foi fácil mas a gente começou a colocar em prática aquilo que trazia como princípio o zelo pela tua casa me devora fazer com que as pessoas olhassem para a catedral não só pela arte não só pela cultura não só pela beleza do templo que fascina mas fazer da catedral uma paróquia viva uma paróquia uma igreja mãe que pudesse ser exemplo para as demais então eu cheguei na catedral tinham apenas seis grupos hoje nós estamos com 36 grupos entre pastorais movimentos e serviços né e isso fez com que a responsabilidade hoje tornasse muito grande com essa exortação apostólica do Papa Francisco sobre a alegria do evangelho é isso tem falado muito pra gente para que a catedral seja de fato essa igreja mãe uma paróquia viva onde ali as pessoas possam olhar e sentir toda uma ação pastoral e não somente a beleza arquitetônica que é a catedral e tem também o zelo pela liturgia né é algo que me identifica muito o zelo pela liturgia a beleza da liturgia como o próprio Bento XVI falava né da arte de celebrar que faz com que a liturgia transmita aos fiéis a sua mensagem e eles se sintam acolhidos por Deus a grande responsabilidade de manter uma tradição de uma escola cantora você pesquisa são poucas as catedrais no Brasil que na verdade é magnífica e eu como missionário tive experiência já de percorrer o Brasil todo um lugar que mais vejo essa dedicação é aqui em Belém obrigado a escola cantora da catedral é centenária já completou 100 anos e então não é fácil manter aquela escola aquele grupo de senhores senhoras jovens que voluntariamente vão duas vezes na semana deixam seus afazeres para ensaiar e quem olha vê a técnica com que eles cantam a técnica do regente tudo aquilo por força de vontade e depois conservar aquele patrimônio que não é fácil todos dizem que a catedral é rica ela é rica sim da graça de Deus eu gostaria que tivéssemos muito mais recursos para manter a catedral não tem um centro de pastoral centro catequético hoje ela exige que a gente tenha um centro de pastoral para abrigar as pastorais movimentos e serviços tem noite na catedral que a gente não sabe onde colocar as pastorais porque é três quatro reuniões e a gente não tem espaço para isso conhecendo hoje a vida da catedral vocês nem imaginam como é a atividade diária e o dia todo naquela igreja que se chama catedral então a gente está ali e muito feliz nesses 25 anos e 15 de catedral para você ver de 25 anos de padre 15 foram sendo dedicados lá bem trabalhar em uma catedral tem eu falo aqui momentos marcantes sempre os momentos fortes da arquidiocese sempre ali que é um polo muito forte seja na presença do clero seja na presença dos nossos arcebispos bispos auxiliares o nosso arcebispo emeto como é que essa experiência ali na catedral que pertence sempre ao bispo o trabalho esse contato com eles esse carinho que o senhor pode observar do povo para com o bispo o que o senhor conta das suas histórias com os bispos ali na catedral olha ser cura de uma catedral que aqui em Belém nós conservamos esse termo cura é aquele que zela é aquele que faz as vezes pastorais do bispo na catedral porque a catedral é a paróquia do bispo lá nós somos como que um curado onde o padre Gonçalo faz a vida pastoral da catedral então nesses meus 15 anos já foi com Dom Vicente Dom Orani Dom Alberto atualmente tivemos experiência com Dom Carlos com o bispo auxiliar agora com Dom Teodoro também bispo auxiliar acolher um bispo seja nosso local como qualquer um do regional do Brasil naquela expressão receber um príncipe receber uma autoridade receber aquele que ali está como pastor maior de nossa diocese ou mesmo sendo auxiliar e fazer com que eles se sintam bem na catedral e o povo acolhe os bispos na catedral com muita alegria basta saber que um deles foi designado para um dos horários de missa o povo vai mesmo para acolher os bispos na catedral e eu me sinto feliz porque apesar de ser o cura as grandes solenidades da catedral quem preside é o bispo há 15 anos que eu não sei o que é um lava-pés preparo o lava-pés mas há 15 anos que a gente não beija os pés dos dos representantes ali dos apóstolos não estou me queixando há 15 anos que essas funções principais é do bispo porque é próprio então a gente sabe reconhece tudo isso e prepara com amor e com carinho para que nada falte que por um lado você pode causar uma inveja santa em todos os patos porque só o senhor que na sua semana santa natal tem um bispo na paróquia nós nunca vamos conseguir e às vezes tem dois, três já teve um período que os três estavam sempre presentes nas cerimônias na catedral então eu me sinto muito realizado nesse trabalho tanto pastoral como acolhido e os padres também de uns anos para cá a gente observa como os padres tem ido à catedral outrora quase não iam mas agora como eles frequentam a catedral às vezes vão para almoçar na catedral passam um dia na catedral então tem um grupo que sempre frequenta a catedral primeiro tem duas lojas ao lado que não convém dizer o nome para fazer propaganda então vão lá nas lojas de objetos religiosos e aproveitem e entram na catedral tem aqueles que já estão assim três, quatro quadra e liga tem um cafezinho aí Gonçalo prepara o café que nós estamos chegando olha isso é tão gostoso a gente sentir a alegria dos padres indo à catedral e por aí vai é uma maravilha bem e as suas funções pastorais extras extraordinárias além de ser curda na catedral você já passou por várias atividades e passa ainda na arquitose quais foram que você poderia falar um pouquinho de cada uma delas eu falo com alegria e também com santo orgulho eu já fui chanceler da cúria já fui secretário da cúria e secretário particular de dom Alberto Ramos né fiquei um período como secretário de dom Vicente até a transição depois ele fez a mudança geral na cúria já pertenci ao tribunal eclesiático já ocupei algumas funções do tribunal eclesiático né então chanceler secretário secretário da cúria notário essas funções algumas já passei né já pertenci a vários mandatos do conselho presbiteral e agora como vigário episcopal pelo segundo mandato já fiz alguns programas aqui na TV Nazaré Maria de Nazaré o preparando a festa que era um programa na rádio preparação para a liturgia na arquidiocese a gente administra o apostolado da oração a sessão espiritual dos congregados marianos que mais meu Deus tem algumas aí que eu não lembro no momento mas é função são funções né sou responsável pela liturgia na arquidiocese hoje tenho a responsabilidade de coordenar o congresso eucarístico nacional de 2016 que esse é o mais pesado de todos eles sou vigário episcopal conselheiro membro do conselho presbiteral e padre bem como o senhor falou que vai dar mais trabalho ao congresso eucarístico fala um pouquinho para nós então sobre o trabalho que o senhor está fazendo já em preparação no congresso eucarístico junto com a comissão no próximo dia 9 de janeiro às 20 horas na catedral será o lançamento do logomarca do congresso eucarístico nacional então naquela noite a doutora Maria Alice fará a apresentação e a explicação do logomarca as comissões já foram feitas escolhidas várias comissões já estão trabalhando para o congresso eucarístico nacional o presidente é Dom Alberto o arcebispo metropolitano eu estou como secretário geral padre Roberto como secretário executivo e tem várias equipes que estão se organizando para a realização do congresso eucarístico nacional com o lançamento no dia 9 então torna-se muito mais evidente o congresso de 2016 da qual a gente precisa dar agora longos passos e apressados porque o tempo urge né e precisa então acelerar as coisas só 2016 não nós temos 2014 e 2015 2016 em janeiro nos 400 anos de Belém já começam as solenidades do congresso eucarístico nacional em Belém do Pará né então meus cabelos vão ficar mais brancos com certeza com todo esse trabalho mas torno a dizer é uma alegria tão grande porque aquele menininho lá do interior do Ceará em Castilhau que queria ser apenas catequista hoje está responsável por um congresso isso eu falo assim com muita alegria não com orgulho mas assim meu Deus é uma responsabilidade muito grande e a gente se Deus quiser com a colaboração de todos com a disponibilidade o serviço a doação a gente vai conseguir porque não é só o padre Gonçalo é toda uma equipe em torno do senhor arcebispo que vai realizar este congresso eucarístico nacional é um dos mais pesados desses últimos desses todos cargos que eu tenho na arquidiocese já de todas essas situações de experiência que o senhor colocou aqui esses 25 anos sacerdotes eu pergunto o padre Gonçalo vale a pena ser sacerdote ser padre padre Acácio jovens que estão nos ouvindo povo de Deus vale a pena sim ser padre eu não seria feliz se não fosse padre sou padre pela graça de Deus e pela teimosia dele então vale sim a pena se você quer ser um padre te coloca nas mãos de Deus dá o teu sim generoso e sincero é isso que eu quero é isso que eu quero e deixe que ele vá te moldando porque ele deixa bem claro quem quiser me seguir deixe tudo e venha atrás de mim a gente não pode ser padre a frente de Deus de Jesus é seguindo nosso senhor então venha ser padre seja um bom padre e corresponda sempre mais a vontade de Deus bem pá nós agradecemos a sua participação conosco o seu testemunho de vida toda a sua dedicação onde o senhor de fato zela pela casa do senhor como o senhor coloca uma coisa que sempre me marcou ao conhecer o senhor desde quando eu cheguei aqui na arquidiocese foi o teu zelo e nunca me esqueço de uma vez quando o senhor me chamou para estar na catedral para fazer um momento de carnaval e ali eu vendo todo o seu esforço de participar de estar junto esse zelo de pastor é bem visível que o senhor sempre possa ser esse grande testemunho não somente para nossos sacerdotes mas para aqueles que de fato ainda estão vindo os nossos seminaristas que também tem um grande carinho para o senhor nosso muito obrigado pela sua presença obrigado padre Cássio e todos os que nos ouvem nos assistem e finalize só com esse pensamento do Papa Francisco nós padres precisamos ter cheiros de ovelhas esse cheiro das ovelhas e assim nós encerramos mais um programa Vida Consagrada vamos invocar então a benção de Deus o senhor esteja convosco ele está no meio de nós que desça sobre vós a benção de Deus Filho Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo e permaneça para sempre Amém o 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 Legenda Adriana Zanotto